Eu recebi essa informação com enorme alegria, contentamento, entusiasmo, porque afinal de contas é a primeira vez em 15 anos que a gente tem um ministro que atua aqui na política de Goiás permanentemente, que está aqui conosco, que é deputado federal, que conhece a realidade do Estado, a realidade dos municípios. O deputado Alexandre Baldi foi um excelente secretário de indústria que eu tive, me ajudou a diversificar a economia, a atrair empregos, a atrair empresas. E eu não tenho dúvida que ele será um excelente ministro para Goiás e para o Brasil. Ele tem uma ampla visão, é um grande articulador, tem apoios importantes de todos os partidos da base do governo. Então vai ser certamente muito importante para o país e para nós, nem se fala. Nós temos o ministro Meirelles, que é goiano, é na política também, embora não faça política aqui, mas é muito importante também a presença dele. Mas o Baldi é uma pessoa que está no dia a dia conosco, atuando em todas as cidades de Goiás, apoiando os parlamentares, apoiando o governo, as prefeituras, enfim. Eu recebi não só com alegria, mas com entusiasmo. Tenho certeza que, apesar do pouco tempo que ele deverá ficar lá, porque muito provavelmente ele será candidato a partir de abril, mas, pelo que eu conheço dele, ele vai transformar o tempo que ele estiver lá em um tempo muito maior. Ele vai multiplicar esse período dele e, com certeza, vai deixar um grande legado para Goiás e para o Brasil. Eu te suplico.